São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca 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 Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Vários vieram a milhão e votaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão Ela só dá pra patrão